O presidente de Moçambique, Felipe Jacinto Nunes, anunciou nesta sexta-feira em Moé, da província de Cabo Delgado, Norte de Moçambique, a chegada de forças militares de Ruanda para ajudarem no combate aos terroristas que atacam populações e instituições do Estado, incluindo forças de defesa e segurança, desde 2017. Falando numa parada com membros das forças locais, Felipe Jacinto Nunes disse que a vinda das tropas ruandesas foi coordenada com os países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, da qual Ruanda não faz parte. Como o SADEC autorizou que o Moçambique também pode pedir apoio de outro amigo que esteja disponível, também nós pedimos apoio aos nossos amigos de Ruanda. Ruanda, também eles vão vir. Hoje é dia o quê? Eles começaram hoje, já estão aqui, já estão a chegar. Também vão trabalhar, terão que trabalhar muito bem com os nossos amigos. Os nossos comandantes vão dividir áreas, para não irem todos no mesmo sítio. Vão dizer, você, Palma fica consigo. Você, Macominha fica consigo. Aqui, base central, onde estamos, tem que ficar. A maioria aqui vai ficar, o mando combinado, mas vocês próprios donos aqui, é que vão controlar aqui. É a primeira vez que o estadista moçambicano anuncia publicamente o envolvimento do Ruanda nos esforços do país e da região da África Austral, visando o combate aos terroristas em Cabo Delgado. Combinamos, já falamos com o SADEC, SADEC, vocês conhecem aquele antigo Linha da Frente. Então, já organizamos e eles estão prontos, já escreveram a carta agora para as Nações Unidas para dizer que, a partir do dia 15, eles vão ajudar, vão apoiar o Moçambique. A guerra movida por terroristas no extremo norte de Moçambique já matou mais de 2 mil pessoas e provocou cerca de 900 mil deslocados desde 2017 em Cabo Delgado. O B.O.